Música Se dou festa, trato bem até que chega de perebra Quem vai crescer na boca hoje? Quem me beija não consegue me esquecer No 3, vamos lá! 1, 2, 3, 4 Tudo que interessa, tudo tem mistério Sobre a porta da paixão Menina e menino, pé do ex-vério Mas não tem a frutação A galera já tá aí, ó Cada ano que passa, a galera vem, 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 vem chegando E é isso aí Sucesso, preguinha, você é 10 Vamos quebrar tudo! Me falavam como era Hoje eu vim confirmar e ó Sucesso, sucesso Se não tiver o calendário da cidade Tá na hora de entrar, tem que entrar Novo da Preta E a calendário da cidade do Rio de Janeiro Beijo, como tudo sabe sempre, hein? Valeu! Beijo, amor! Simão! Que distância vai guardar nossa saudade Que lugar vou te encontrar de novo Fazer sinais de foco Pra quê? Quando eu te vi, que te conheci Não quis acreditar na solidão E nem de mais nem nós dois Pra não encanar Eu me arrumo, eu me peito, eu me ajeito Eu interrogo o meu espelho Espelho que eu me ódio Pra quem? Vai! Por que você não molha? Por que você não molha? Pra ver se passa, não passa O que falta é a coragem Foi! 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 O grito mais forte Pra ele Meu pai Gilberto Gil O que falta é o Brasil? Então, parabéns à Preta, a todos que tenham ouvido, e é um prazer, uma honra. Preta, minha amor! Gisele, você acabou dois meses, nove meses, graças a Deus, mas o mais bacana ali explicar é poder prestigiar a Preta, comemorar com ela, mais um ano, e sucesso, isso aqui é necessário. O cara mais sinistro do momento, o cara do momento, Nego do Borel. O primeiro e o primeiro! Eu queria uma faixa, porque eu vou, hoje, intitular ela como musa do Bloco da Preta, com vocês, minha filhinha, Ludmilla! Gente, eu cheguei em São Paulo, correndo, nem a Preta sabia que eu ia vim, mas eu invadi o Bloco dela, porque eu nunca mais passo carnaval sem vir nesse bloco. Preta, você é maravilhoso, o seu bloco é melhor ainda! Veja que você é rapaz! Preta, maravilhosa, parabéns! Vem, hoje, mais um sete, a minha amelda! Toda! A minha amelda! A minha alegria cabeçou, lá, e a coroa da amarela, Vem, hoje, mais um sete, a minha amarela, Vamos viver o momento, gente! Vamos fazer um brinde ao abraço, um brinde ao beijo, um brinde ao cheiro, um brinde ao ser humano, que é o que vale mais! Eu vim, eu vim, descei da serra, cheio de eufonia para descular, O mundo inteiro desfeita, hoje é dia do riso! Levei o meu trama pra ser de um santo de sas, Com que o marulhador carrega o meu, uma doa! Meu Deus, vem! Levei o meu trama pra ser de um santo de sas, Com que o marulhador carrega o meu, uma doa! Acredito, acredito ser mais valente, Nessa dura do meu cheiro, com o mar, e com o mar, É outro dia! A boa mesmo do verão! É você ser você! A minha tristeza, nem pode pensar em ser da liga, Só o meu, mas, baby! Se era feliz, alguém mais feliz que eu! Obrigada, Rinho! Se você significa o carnaval do Rio de Janeiro, Eu sou muito feliz por o estado de Olavo, Te amo e que venham muito mais do bloco da Preta pro Rio de Janeiro, O Brasil inteiro! Beio! Eu não quero outra coisa da vida, no momento que eu tô cagada, Não consigo nem explicar, é... Hoje é o primeiro momento que eu fui pra lá, Que a Preta apresentou, que eu subi, Eu não vou ter mais, e agradecer, Pela oportunidade de receber essa energia sua Preta, Pra sua equipe, e dessa multidão que te segue! Obrigada por essa oportunidade, Nunca vou esquecer que você tá guardado em mim, E eu nunca venho pra ti, um beijo! Você é a rainha! Preta! Fala pra mim! Fala o que você... Preta, eu vou falar o que eu sinto por você! É muito amor, muito orgulho! Mais uma vez o seu bloco foi incrível! E é muito bom participar! É muito bom ser sua musa, sua amiga, sua irmã! E eu te amo muito! Brilha mais, brilha muito! O mundo é seu, amiga! Parabéns! Mais um ano de bloco da Preta! Sétimo ano! Cada ano é mais emocionante! Eu sempre fico pensando assim, O tanto que a Preta andou pra chegar até aqui, O tanto que vale a pena todo o esforço dela, Toda a entrega dela, Porque eu acho que o que ela recebe aqui, E eu, enfim, recebo um pedacinho disso que eu fico vendo, Essa energia toda que ela recebe, Mas eu tenho certeza que isso é um combustível muito especial, Que ela leva pra carreira dela toda, Então... Eu vou estar sempre aqui com você, Preta! Sempre! Te amo! O bloco da Preta 2016, Superou todas as nossas expectativas, Mudamos o percurso pela quarta vez! É... Deixa eu pensar, peraí! O Anema, É... No Branco, o Presidente Bardas, E agora aqui! O quarto percurso! E o bloco se mantém, O público se mantém fiel, Se mantém unido, E mantém a energia que o bloco precisa, Que é a da diversidade, Das pessoas felizes, Livres, Sem preconceito, Amando o próximo, Se amando, Se cuidando, É... Foi perfeito! Foi perfeito! Eu amei a primeiro de março, É... Agora eu já entendi como funciona aqui, Então, em 2017, Vamos fazer um desfile ainda melhor, Se é, Isso é possível! Obrigada meus parceiros, Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, Do Rio de Janeiro, É... Ambev, A Boa, Antártica, Que é minha patrocinadora, Desde o começo do bloco, Aos meus esmaltes, Que fazem tanto sucesso, Que me permitem, É... Viabilizar esse bloco, Junto com tantos parceiros, Incríveis! Obrigada, Ao povo do Rio de Janeiro, Esse bloco é de vocês, Pra vocês! E vocês me fizeram muito feliz! Até 2017, Bloco da Prepa!